E aí, galera, beleza? Meu nome é Carlos e aqui estamos nós para mais um vídeo. Mas antes do vídeo, como de praxe, larga aquele like, se inscreve no canal e o mais importante, ative o sininho, pois só assim você vai ficar por dentro de qualquer novo conteúdo aqui no canal em primeiríssima mão. E se possível, compartilhe aquele vídeo que você mais gostou, tá ok? E se você ainda não viu o último vídeo postado, eu estou deixando o link aí na descrição, conheça um cartão que nunca apareceu aqui no canal e apareceu pela primeira vez agora. Tá fresquinho, fresquinho. Cartão Casas Bahia Visa Internacional com dois limites de crédito diferentes. Tenho certeza que você vai gostar. Quer saber mais? Link na descrição. E hoje nós vamos falar de como eu fiz para aumentar o limite de um cartão de crédito de R$750 para R$10.000 em praticamente um ano de uso. E aí, miserável, você está querendo saber qual é o macete, qual é a treta, que mágica eu fiz para isso acontecer? Então cola no vídeo até o final e vem comigo. Bom, como eu venho falando em outros vídeos, é normal que o limite de crédito de um cartão venha com limite inicial um tanto baixo. Ainda mais se tratando de um cartão nacional, que foi o caso desse cartão. Esse cartão começou com um limite inicial de R$750 apenas. Em sete meses de uso, eu consegui dobrar o limite desse cartão, tirar ele de R$750 para R$1.500. O importante no caso da maioria dos cartões de crédito é o tempo que aquele cartão existe. O primeiro aumento de limite é sempre complicado e por isso ele demora um pouco mais. Depois do segundo aumento, eu praticamente consegui aumentar o limite de crédito de 3 em 3 meses. Alguns fatores são cruciais para que esse aumento ocorra. É claro que pagar o cartão em dia é importantíssimo, sempre o total da fatura e nunca pagar o mínimo. Disso vocês já sabem de cor. Outro fator que ajuda bastante também é você fazer uso da avaliação emergencial, que é aquele créditozinho que fica escondido no seu cartão. Muita gente nem sabe que tem e eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre esse serviço. Você é cobrado apenas R$18,90 em caso de uso. Ele ultrapassa o seu limite. Que foi o caso desse cartão, que tinha um limite total de R$1.500 e nesse mês aqui eu utilizei R$2.041. Ou seja, o banco liberou que eu utilizasse acima dos R$1.500. Isso é normal de qualquer cartão. Se você não conhece o serviço de avaliação emergencial e quer conhecer, eu estou deixando o link aí na descrição. Quando você terminar aqui, dá uma conferida lá. Eu tenho certeza que você pode ter um ótimo limite de avaliação emergencial e está aí chorando miséria. Já o segundo aumento eu consegui em maio de 2019. Cinco meses após o primeiro aumento. Ou seja, pagar a fatura em dia, pagar sempre o total da fatura e usar o serviço de avaliação emergencial está fazendo com que o meu relacionamento com essa instituição financeira aumente cada vez mais. E novamente, seguindo as regras básicas, eu consegui tirar o limite de R$1.500 para R$3.000. Já o terceiro aumento eu já consegui ele três meses depois de aumentar o limite para R$3.000. E novamente eu dobrei esse limite. Ele foi de R$3.000 para R$6.000. Agora gravem aí que em agosto desse ano a fatura já veio com um novo limite. Agora vamos ver quanto tempo demorou para eu conseguir novamente um novo aumento para esse cartão. E novamente, apenas três meses depois, o banco já liberou novamente um novo aumento. Porém, dessa vez o limite não dobrou. Ele foi de R$6.000 para R$9.900. Foi um aumento de R$3.900. Só seguindo uma metodologia simples. Pagar dentro do vencimento sempre o total da fatura, nunca o mínimo. Evitar parcelamentos e utilizar acima do limite quando você necessitar. Eu não estou aqui falando para você comprar compulsivamente. Utilize sempre o limite acima. Até mesmo porque há casos em que o banco não permite ou permite um uso tão ínfimo que não vale nem a pena pagar os R$18.90 pela avaliação emergencial. O que eu estou querendo mostrar para vocês faz tempo é que você pode sim ter um cartão que inicia com R$400, com R$500, R$600. Ou nesse caso aqui com R$750 e conseguir facilmente em 12, 13, 14, 15 meses elevar esse limite muito significativamente. E a situação é a seguinte. A dona do cartão nem sequer renda tem. Não tem renda comprovada. Não tem emprego fixo. Resumo desse vídeo. Só tem cartão baixo quem quer. Já tive pessoas próximas a mim que começaram um limite no Santander Free de R$140 apenas. E hoje, utilizando essas dicas básicas que eu dou aqui para você, hoje tem um limite de mais de R$15.000. É simples assim. Não tem mágica, não tem treta, não tem sujeira, não tem cara com WhatsApp que vai aumentar o teu score, que vai aumentar o teu limite, que vai clonar cartão. E se você procura esse tipo de coisa na internet, você vai estar caindo simplesmente num golpe. Então, meu amigo, mais fácil do que isso aqui que eu estou mostrando para vocês, só dois disso. Tá ok? Mas eu quero saber mesmo é de você. O quão recorrente é o aumento do seu limite de crédito no cartão? Deixa seu relato aí nos comentários dizendo qual cartão que você tem, qual foi o limite inicial, qual o valor total desse limite hoje e quanto tempo demorou para você conseguir chegar nesse limite. Tá beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!